Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e hoje eu vou levar vocês para conhecer o City Walk Que é uma partezinha inicial ali da Universal É como se fosse um complexo com várias coisas, várias atividades que você pode ir E é de graça para entrar Então tem cinema, tem restaurantes, tem um negócio de mini-golf Enfim, vou mostrar tudo para vocês e é bem legal você se sentir indo para o parque Vamos lá comigo? Oh, eu queria te perguntar um negócio Vamos lá, hein? Nossa, mentira, velho Mentira Eu queria ir, eu tô com muita vontade, eu não queria te falar, mas eu tô... Eita, tá subindo em cima do meio fio Então eu queria muito ir, só que tipo, se a gente pedir o pizza tem tipo dois dias, então eu não fico me sentindo mal Você sentiu mal para o dinheiro por causa da gordura? Os dois Ah, ah Vamos, vamos agora, eu tô com muita vontade Ai, que bosta, fui para a academia hoje, falei que eu não ia comer mais besteira Vamos então passar no Wendy's E comenta aqui embaixo se vocês querem que a gente grave um vídeo no Wendy's, mostrando tipo os presos e tal Porque tem Wendy's no Brasil, eu acho, né, em São Paulo Só que é muito caro e é super diferente daqui, então comentem aí Paula, grava o vídeo do Wendy's, que aí a gente grava o vídeo indo lá É isso, vamos comer Eu quero café, tá? Sério Pede sem pico e sem cebola Ó, o Gabriel vai fazer o pedido ali agora no drive-thru, porque a gente é desses Vamos lá, você já sabe o meu pedido Ok, deixa eu pegar 2 por 4 por 4 Qual é o outro? Ah, 1 double stack, sem cebola e sem pico Ó, você jogou meu café, gente, só eu vou pedir café no Wendy's, né, mas tudo bem Ó, tamo comendo aqui no carro mesmo, pra gente ir logo pra lá, tá gostoso aí? Hummm 4 dólares o combo, gente, 4 dólares, muito bom, muito bom, vem nuggets ainda, pra vocês terem ideia Ó, gente, a Universal tem um aplicativo, e aí você vê os horários dos parques aqui, ó O parque fecha às 10, o outro parque fecha às 10, mas o CityWalk ali embaixo fecha às 2 da manhã, tá vendo? Ele é aberto das 11 até às 2, então a gente pode ficar lá, por isso que tem os restaurantes e tal É só entrar? O povo tá só entrando Uh, entramos sem pagar na Universal Como invadir na Universal Como invadir na Universal Pagar sem entrar É Quando você vem pra ir nos parques mesmo, você tem que pagar estacionamento Acho que é de 20 a 30 dólares, tô meio desatualizada nos valores Só que quando você vem nos parques ou no CityWalk, é, a partir das 6 horas da noite, você não paga estacionamento Então é de graça É, tipo, você pode vir aqui, olhar, aproveitar tudo de graça e ir embora, então tipo, é uma dica muito legal A gente tá entrando aqui, ó, e tem essas escadas, e aqui você consegue ver um mini-golf, olha que legal que é É meio neon, assim, e tem o tema de meu malvado favorito Olha que legal Essa aqui é a casa do Gru E é um mini-golf Muito legal Quanto que a gente vai vir aqui? Muito É, acho que é 20 e poucos dólares por pessoa Carinho Mas super legal O walkway exit está chegando Por favor, assista seu passo Boa Ó, gente, assim que você sai dali daquela escada rolante, daquela esteira rolante, você chega aqui, que é a entrada do CityWalk Olha como é bonito E logo ali tá escrito, ó, Welcome to Universal Orlando Super fluido Super fluido, fala melhor então Welcome to Universal Orlando Fala melhor então Welcome to Universal Orlando Resort Uh! 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 Um 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 Uh! Olha que massa, gostei. Pra quem vai vir no parque de manhãzinha e não tem onde tomar café da manhã, tem um Starbucks bem aqui também, que dá pra você vir. Ou então se você quiser só tirar uma fotinha com o copo da Starbucks, você vai ali e pede uma água e aí você tira foto de graça com o copinho da Starbucks. Isabela dá dicas, dicas legais e de graça. Tem um Burger King ali, mano, não tem? Tem. Nossa, vamos lá, vamos lá. Aqui tem uma onda, olha que legal que ela é, quando a gente veio em 2013. 2013 eu tirei foto nessa onda, 2016 tirei foto nessa onda e 2018 eu acho também, né? Você tirou agora? Acho que eu tirei, acho que eu tirei, vou colocar a foto de comparação dos 3 dias aqui. Enfim, muito legal essa onda, tirem foto nela e me mandem, me marca lá no Instagram que eu vou ver. Esses restaurantes que tem aqui no CityWalk são bem carinhos, a gente acha que é pelo menos, né? A gente nunca foi, mas eu acho que eles são meio carinhos. Então eles colocaram aqui como se fosse um shopping e tem várias opções de comidinhas mais baratas. E tem até, olha o que que tem aqui. Tem um Burger King, que é mais barato, né, do que os outros restaurantes. E tem até mesinha, tem lugar pra você comer aqui. Bem legal. A gente entrou agora numa loja da Universal que fica aqui e tem, tipo, todos os produtos de todos os filmes e tudo que tem nos parques. Então pra que ir no parque, né, se você pode ver aqui na loja. Pra que ir no parque, Gabriel? Não sei. Tá, vamos ver, vamos ver quanto que é um colarzinho da Grifinória aqui nos parques. 25 dólares sem taxas. Meu Deus. Taça do torneio tributo. Dei preço. Mostra a taça antes, faz um... Ah, bonita. Olha, legal, bonitona. Se você colocar o seu nome aqui dentro, você é chamado pra torneio tributo. Você ganha quanto? Um galeões? Mil galeões. Mil galeões. Tá pobre essa taça se ela. É. Ela é... É inflação. R$19,95. É uma barata que o colar. Nossa, como? É porque o colar você usa todos os dias, você vai deixar de enfeite. É, deixar de guardar no quarto. Ah, não, não. Olha os robes aí, ó. O que que é o doente? Não, o seu ex aqui, ó. Não, não. Eu não sou sincerinho, eu sou muito... Meu Deus. Olha só. Eu tenho um impacto. É verdade. Na época que eu comprei, foi R$120,00. Uma faca. E agora, quanto que é? R$160,00. Nossa. Deixa eu ver, deixa eu ver. Será que é muito isso tudo? Olha. Ó, R$114,00 abaixou o preço. R$114,00. É porque eu acho que eu já devo ter contado com taxa, né? Tô feliz real. Por quê? Nossa, é muito pesado, cara. É muito pesado. Eu nunca usei um negócio desse. Você nunca usou? Acho que não. Nossa, é massa, né? Eu sempre gosto desse. Nossa, nossa, minha louca. O cabelo tá combinando. Ah, é muito legal. Vou pegar um pra você. Isso é pesadão, né? É pesadão? Você nunca colocou? Eu tinha coisa. Ai, que legal. Olha o meu bruxinho. Ah, não. Peraí, peraí. Vou pegar uma varinha. Toma. Deixa eu te gravar de longe. Põe uma foto. Deixa eu te gravar uma foto sua. Peraí. Não dá vontade de ficar com você aí pra sempre? Eu vou sair daqui. Eu quero ir pra Hogwarts. Olha aqui, gente. Olha a parede cheia de varinha. Cheia de varinha. Tem a varinha de todo mundo aqui. Ó, vamos ver de quem... Ah, essa é do Voldemort. Ah, essa eu sabia. Essa foi fácil. Vamos ver. Essa aqui é da Narcisa Malfoy. Uau. Draco Malfoy. A varinha do Draco é mó feia. Parece uma caneta. Muito feia. Essa é boa, hein? De quem que é isso? Da Narcisa. Vai adivinhando o bruxo pela varinha. De quem que é essa aqui? Da Bellatrix. Ah, eu acho que é também. É. Isso mesmo. Bellatrix. Mas eu também. Olha, tem os chaveiros com nomes. Tem o Isabel e o Isabela com dois Ls. Nenhum dos dois sou eu, mas tô feliz. Vamos procurar o Gabriel? Cadê? Cadê? Não, tô tudo A. Não, é tudo A, tá aí embaixo? Tudo A. Eita. Tem muito nome com A. Ih, não tem. Tem Gabriel... Ah, tem. Tem sim. Aqui. Nice. Vai levar? Vou. Um monte de Harryzinho. Que isso? Mais grandinho. Ah, é aquele que você tira mais bonito. Pois é. Você tá muito pobre. Não gostei. Não, não gostei. Olha... Sapo de chocolate. Feijãozinho de todos os sabores. Aff, gente. Tem de tudo. Sério, tem roupa pra criança. Tem... De todas as casas. Tem coberta. Aff... Universal, né? Meu Deus. Não. Ah, não. O Dobby. Quanto que é o Dobby? 30 dólares. 30 dólares. Me dá? Deu agora, né? Ele é 30 dólares. Ele é 30 dólares. Dá um beijinho, Dobby. Não, vai. Como vocês podem ver, 90% da loja é Harry Potter. Agora a gente chega na parte, na mínima parte que não é Harry Potter. Que tem o quê? Tem tudo misturado. Ah, eu tenho um daquele. Não tenho? Tem. Eu não tenho, né? Eu dei pra minha mãe um daquele. É, isso aqui são copos, ó. Tem o Bart, tem o Donut. Olha que legal o Donut. Ah, eu quero. Olha o Minion. Capitão América. Bubble Bee. Muito massa. Isso aqui é só da... Ai, olha, Gabriel. Que que é isso? É o Oscar? Que massa. Nossa, a boca abre, velho. Como assim? Que da hora. Uau, como você está se sentindo? Bem legal. Bem legal, na verdade. O pior é a boca abrindo. Acho que você não está enxergando muito bem, né? Ok. Olha, aqui a gente chegou na parte de super-heróis. É a parte que o Gabriel nem gosta. Acha aí seu herói preferido. Não acho muito legal. Acha aí, achei. Acha aí seu herói preferido. Aqui, uau. Achamos. Olha o Homem Porco-Aranha. Homem Porco-Aranha. Você aperta ele, será? Puxa o ar e pressa. Eita. Tá possuído. O olho dele muda. Tá possuído, ó. Ai, meu Deus. Que ridículo. Que massa, gente. Achou, né? Gente, tem até pica-pau. Sabia que o pica-pau é da Universal e tem parte no parque que tem ele também. Agora a gente chegou na parte de Minions. Cadê o Unicórnio? Eu sempre adoro abraçar o Unicórnio. Tem todos os Minions. Ah, esse Minion tem um ursinho. Ah, não. Que gracinha. Ah, não, mô. Mô, não. Uma agendinha de Minion. Abre ela, vamos ver. A folha vai ser toda branca. Passa quanto? O que abrisse? Não sei. É muito difícil pra sua mentalidade. É só Minion que consegue abrir. Encontrei um Minion perdido. Só que ele tem muita espinha. Banana. Banana? Ah, não. Tem ele, sim. Aí, gente, andando aqui... Mostra aí, vai. Vai, modelo. Andando aqui, de boas no Cirió, quando de repente... Uau. Você é retardado, por acaso? É ali que fica a entrada do parque. Ali é o Island of Adventure. E aqui no Island, que tem a principal parte do Harry Potter, que é aquela parte do castelo. A parte de Hogsmeade. Uh, tem um barco passando bem ali. É, mas... Enfim, ali é que fica tipo... O parque em si, a entrada é bem aqui. Você pode chegar bem pertinho. Dá pra ver a montanha do Hulk. Dá pra ver a parte da entrada. Muito, muito, muito legal. Você consegue chegar bem pertinho mesmo. E de graça. Agora, se você tiver ingresso, você não entra. Ah, você não entra? Você só fica com vontade. Mas compre o ingresso, porque lá é muito legal. E aqui atrás de mim, gente, tem o que? Tem a fantástica fábrica de chocolate. Sabe que não é, né? Como assim não é? Não é, você vai achar fábrica de chocolate. É o que? É outro bagulho. Então, gente, aqui tem uma fábrica de chocolate, que não é fantástica. Ela é demais. Mas, enfim, acho que essa daqui é a atração mais nova que tem aqui, que é uma fábrica de chocolate, basicamente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aqui dentro dessa parte reservadinha é o restaurante, gente É tudo escurinho, olha ali no teto Uau Vagalumes Aqui é onde eles fazem os milkshakes Eles tem os milkshakes molocões Vamos ver se eu consigo gravar algum aqui Tomemos uns 15 dólares por cada milkshake E ele vem cheio de coisa em cima Tipo bolacha, bolo É uma loucura E aqui saindo da fábrica de chocolate Logo do lado tem o que? Hard Rock Café A gente já veio comer aqui A gente comeu acho que um hambúrguer, né Hambúrguer e batata frita É meio carinha, comida mais ou menos É legal mesmo pela experiência De estar no Hard Rock Café Tem um tema de rock, assim, é bem legal Eles tem tipo um mini museuzinho de rock Ai, vamos mostrar? Será que tá aberto? Quem tem essa roupa? É a Shakira É sério? É sério? Ai, eu até achei que tava zoando Ai, é uma calça Acho que ficou só a parte de cima Uau, a calça da Shakira A gente praticamente deu a volta aqui no City Walk E a gente chegou aqui, ó Gente, tá vendo essa montanha russa? Ela faz parte do outro parque da Universal Que é o Universal Studios E aqui também tem a entrada do show do Blue Man Group Que inclusive já fez vídeo aqui no canal A gente já foi, a gente foi convidado por eles Super legal também Mas enfim, gente Aqui na minha frente Vocês não vão acreditar o que que tá Vocês não vão acreditar A bola da Universal Tão famosa Que todo mundo adora tirar foto na frente dela Olha onde fica, gente Fica aqui Você não precisa ter ingresso pros parques Pra poder ver ela Vim tirar foto Pode vir e aproveitar E tirar várias fotinhas Muito legal Enfim, a gente deu uma volta completa Em todo o City Walk A gente começou ali na entrada A gente passou lá pelo parque lá atrás Que é o Island of Adventure A gente passou também pela fábrica de chocolate E pelo Hard Rock que tá ali Passamos também pela Universal que tá aqui E a gente vai finalizar o vídeo, gente Uma loja que eu nunca entrei Que é uma loja nova de donuts Que tem aqui Que se chama Voodoo Voodoo Donald Acho que é isso Antes de eu mostrar pra vocês A última loja aqui do City Walk Já deixa aquele like Deixa o seu comentário Não se esqueça de se inscrever no canal Essa aqui é a Voodoo Donald Ó, o que que ela tem bem na entrada, gente Tem um trono de donuts E as pessoas fazem fila aqui pra tirar foto Super legal Gente, fomos impossibilitados de entrar Todo mundo que tá entrando Ela tá mandando pra entrar na outra fila E daquela fila você vai entrar naquela fila Enfim, vou tentar gravar ali dentro pra vocês Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado De conhecer um pouco mais aqui do City Walk comigo Como eu disse pra vocês É um passeio 100% gratuito Você não precisa comer aqui Você não precisa pagar nada pra entrar Se você vier depois das 6 Nem o estacionamento E é muito legal pra você estar perto dos parques Pra você não ter que perder tempo Do seu dia de parque Tirando foto na frente da placa, sabe Então vem, aproveita o parque E depois você volta É de graça, é rapidinho Enfim, muito legal, né gente Então é isso Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti